Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já imaginou viver 100 anos? Pois é, melhor do que viver 100 anos é viver 110 anos, não é verdade? E eu estou aqui em Araci pra contar a história da Dona Maria, que está completando hoje 110 anos. Nós viemos conversar um pouco com ela e quem sabe pedir a receita dessa vida longa, né? Venha comigo! Olá, boa noite! Boa noite! Cadê a nossa Dona Maria? Oi, Dona Maria! Tudo bom? Tudo bem! A senhora sabe o que eu vim fazer aqui? A senhora sabe o que eu vim fazer aqui? Vim tirar a música. Eu vim contar a sua história. Me disseram que hoje tinha bolo aqui, que alguém estava fazendo 110 anos. Quem é essa pessoa? A pessoa é a Maria Presta, que está conversando com a história. Está conversando com a senhora. 110 anos! Diz a Carminha que é 110 anos. Eu não perdi a conta. Me disseram que a senhora gosta de sacudir o esqueleto de vez em quando. Em vez em quando, se arrasta o pé, mas é brinquedo. Agora, conta para mim, qual é o segredo? A senhora vai ensinar para a gente aqui agora. Qual é o segredo para viver, graças a Deus, 110 anos? É o trabalho. É o trabalho? A senhora trabalha. Então, eu tenho que trabalhar. Trabalho? A senhora trabalha, chega em casa, estou doendo. E joga uma água fria, toma banho, quando acabar se enxuga, toma um cafezinho e vai para a roça. Muitas vezes saem da roça pingando e trouxendo para a senhora. Ah, então agora já é seu segredo. Então, quer dizer que eu tenho que trabalhar muito e tomar banho gelado. Não é só a senhora, não. É todo mundo. Todo fim de Deus. E tomar banho gelado. E banho gelado. Eu quero saber o seguinte. Todo aniversário tem que ter bolo. Bolo, eu já vi que tem aqui. O bolo, com a foto que a senhora gosta de Nossa Senhora Aparecida. A senhora é devota de Nossa Senhora Aparecida. Se Deus quiser. Eu tenho pena não poder fazer meu festejo como a natureza pede. Sim. Senão, eu não perdi uma missa em lugar nenhum. Então, vamos cantar parabéns agora. Aproveitar esse momento de emoção. Está todo mundo para a gente cantar parabéns e celebrar esses 110 anos. Vamos lá? Vamos. Vamos lá, gente. Todo mundo. Amém. 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 Nossa pata querida. Derrama o Senhor. Derrama sobre ele o seu amor. Derrama o Senhor. Derrama o Senhor. O Senhor derrama sobre ele o seu amor. O Senhor derramou. Nós estamos aqui recebendo, na festa de aniversário da Dona Maria, os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos. E ao meu lado, a filha mais velha de Dona Maria, que é a Dona? Jacinta. Dona Jacinta. A senhora tem quantos anos, Dona Jacinta? 76. 76. 76 anos? 76 anos em setembro. Se a senhora puder resumir isso, Dona Maria, resumir sua mãe, o que ela representa para você? O que a senhora pode falar sobre ela? Meu Deus. Ai, meu Deus. Muito amor, muito carinho, muita saudade. Minhas palavras é pouca. Minha mãe é uma guerreira, lutou muito por nós. Sempre foi uma guerreira, responsável. Então, olha, estou contente de falar dela. Está feliz? Estou. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou muito feliz de ver a minha mãe nessa idade. Estou feliz mesmo, porque eu pensei que eu não via ela nessa idade. Come de tudo, não tem problema nenhum de saúde. Ela não tem diabetes, não tem colesterol, não tem pressão alta, não tem nada. E ela não dá trabalho. Ela é excelente. A vista a idade dela, ela é igual a gente. Tem gente que é mais jovem que tem e dá mais trabalho do que ela. Ela não dá trabalho. É uma mulher guerreira e forte. Muito forte ela é. Dança, pinta, brinca com todo mundo. Os netos chegam aqui, cada um fica brincando com o outro. Está todo mundo assim com ela. Todo mundo chega, vem aqui, tem que vir até ela. Aqui ela cobra também, ela cobra muito. Então, cada um dos filhos, ela sabe quem é o neto, quem é o filho, sabe tudo direitinho. Me falaram que a senhora é dançarina, que a senhora gosta muito de dançar. Eu dançava muito, graças a Deus. E graças a Deus tinha perna. Me chamava Maria Cancão, vou cantar a perna e falar que dançava. Maria do quê? Cancão. Cancão, é isso? Olha, gente, olha só. Vamos ver a dona Maria dançar. Maria, eu estou muito feliz por estar aqui com a senhora, tá? Comemorando juntos 110 anos. E pra mim é um grande presente. A senhora é um exemplo, é uma lição de vida pra todos nós. E Deus vai te dar muitos e muitos e muitos anos de saúde pra gente comemorar mais o aniversário. Se Deus quiser, se Deus quiser. Gente, olha, de intrusa aqui só tem eu, tá? Porque a maioria aqui é da família, é neto, é bisneto, é tataraneto. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Todo mundo, neto, bisneto, tataraneto, filho, a família é bem grande da dona Maria, graças a Deus. E todo mundo vieram aqui comemorar essa data mais do que especial na vida dela, né? E a gente espera que ano que vem, né, gente? Nós vamos voltar aqui, né? É! Pra comemorar mais um ano de vida da dona Maria. E é isso aí. Aqui eu me despeço de vocês. Tchau, gente! Tchau, gente! Digo que todo mundo que veio onde tá eu, Deus acompanhe.